Uma viagem que eu fiz de Santa Inês a São João Aconteceu uma cena que abalou meu coração Meu caminhão na primeira parou em uma ladeira Desceu, não quis mais pegar Parado eu fiquei em parco Esperando algum mecânico que viesse me ajudar Parei na beira da estrada bem de frente a uma cruz Pedindo todas as forças ao meu bom Jesus Disse apareceu um carro, era um jipe cor de barro Me perguntou o rapaz o que aconteceu, cidadão Eu disse meu caminhão, um parou e não pegou mais Um rapaz chujo de graxa, alvo dos olhos azuis Uma camisa sem manga, pé descalço e ombro luz Entrou no meu caminhão, puxou o freio de mão E disse vou dar um jeito Fiquei olhando de fora e menos de uma hora Ele tirou o defeito Olhou pra mim e disse tá pronto o seu caminhão Agora pode ir embora, cumprir sua obrigação Eu falei quanto lhe devo, ele disse não me atrevo Cobrar de você um x Mas vou pedir ao senhor pra me fazer um favor Em troca do que eu lhe fiz Seguindo o estado à frente antes de entrar na cidade Olhando à sua direita tem uma propriedade Tem um casebre pequeno, tem uma mulher morena Tem uma criança aleijada, a criança é a mãe dela A mulher é a mãe dela, faz o que puder por ela Que pra mim não deve nada Me despedi do rapaz, entrei no meu caminhão Saí de estrada em frente, sempre prestando atenção Antes de entrar na cidade, vi uma propriedade Nela um casebre esquisito, como que fosse uma herança A mulher e a criança, como o rapaz tinha dito Parei o caminhão e pra mulher dei bom dia Ela ficou assustada perguntando o que eu queria Eu disse foi um mecânico que no momento de pânico Me tirou do sofrimento E quando eu vim lhe pagar Pediu pra eu entregar Sem na hora o pagamento Vi uma fotografia em um cordão pendurada Eu disse foi esse homem aqui que eu vi na estrada Ela disse é impossível, pois num acidente horrível Esse homem faleceu, morreu e eu fiquei nos desenganos Hoje completou três anos que meu esposo morreu Era o pai dessa criança que nasceu deficiente Tenho sofrido até hoje, muito mais daqui pra frente Trabalhava com mecanismo e despencou num abismo Num jipe que dirigia Morreu naquele momento, eu fiquei no sofrimento E ele foi pra tomba fria Dei um dinheiro à mulher de quatro feiras ou mais Entrei no meu caminhão, saí sem olhar pra trás Sentindo uma comoção, porque aquela osfeição não saiu do meu sentido Só resolvi o problema Quando escrevi o poema do mercado faleceu Só resolvi o problema Quando escrevi o poema do mercado faleceu Ao ser esse o poema já cantado A Chique Gauta, o milho da lagoa dos bilhões Um abraço a você, Chique A Cidade